Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Tenho que pegar o hábito de me apresentar, então eu sou a Monique Alves. E hoje a gente vai fazer um top 3 de personagens que não tem por que voltar pra série, ou que não tem necessidade de voltar, porque os arcos das suas histórias já estão concluídos. Então é disso que a gente vai falar, eu sei que vai ser bem polêmico, porque tem os nomes aí que a galera quer que volte, que eu escuto muito. E na verdade, o meu top 3 foi baseado por causa desses pedidos que a galera fala Nossa, por que o fulano não volta, né? Você não ia gostar de um jogo com o fulano de novo, com a fulana? É disso que a gente vai falar. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal e já deixa o like, que é pra ajudar a gente a chegar em mais fãs de Resident Evil. E ó, fica até o final, porque depois eu quero saber o que que você achou da minha lista do meu top 3, e eu também vou querer saber o seu. Mas tem que ficar até o final pra você saber, né? O que que eu vou falar. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. E o meu terceiro lugar vai pra ela. A Ashley Graham, que era a filha do presidente americano na época dos acontecimentos do Resident Evil 4. Ou seja, lá em 2004, a gente tem a história da Ashley, todo o drama que ela sofreu sendo raptada pelos Los Iluminados, que eram uma seita religiosa, mas que queriam fazer o bioterrorismo pelo mundo. Espalhar a Las Plagas, que é um parasita muito antigo. Espalhar em todo o mundo pra poder controlar a população. E eles iam fazer como? Eles iam pegar a Ashley e mandar de volta lá pro presidente americano. Só que primeiro, eles tinham que passar por um ritual com ela pra doutriná-la. Pra que ela pudesse chegar no pai e convencer ele a receber a plaga também. E aí doutrinar o pai, doutrinando, doutrinando, doutrinando. Quando viu, já espalhou por dentro da Casa Branca, por dentro dos grandes executivos, os maiores poderes do país. E assim, depois de infectar os Estados Unidos, né? Tipo, as grandes cabeças dos Estados Unidos. Pra infectar o resto do mundo, era assim. Bom, eu acho que a Ashley não tem mais por que voltar, gente. Eu acho que o arco dela já foi concluído. Ela é uma personagem que tem um começo, um meio e um fim dentro da história de Resident Evil. Dentro do próprio Resident Evil 4. A Ashley não tem por que comprar uma briga com o bioterrorismo. Eu, assim, eu no lugar da Ashley, porque eu me coloco muito no lugar desses personagens, né? Eu me coloco, tipo, o que eu faria se fosse eu no lugar daquele personagem daquela história? Cara, a Ashley, ela passou por um trauma tão grande que eu acho que ela nunca mais quer ouvir falar na palavra bioterrorismo. Talvez, assim, nem falar assim Nossa, eu vou ser um ser iluminado. A menina já não quer mais saber. Porque, tipo, os outros iluminados gatilham pra menina surtar, assim. Ela deve estar tratando transtorno de pânico, ansiedade, depressão, de tudo que ela viveu. Um puta estresse pós-traumático. Ah, mas no fim ela deu em cima do Leon. Cara, beleza. Porque ela construiu uma relação de amizade com o Leon naquele momento. Mas pensa depois que passou. Pensa depois que passou o choque, que o corpo esfriou, a adrenalina abaixou. Com certeza deve ter dado vários estalos, assim, de surtos nela. Durante o jogo mesmo, a gente já vê que ela dá uma surtada de leve. Imagina depois, gente, dos eventos. Então, assim, vamos dar um descanso pra Ashley e pros nossos ouvidos também, né? Porque a gente não aguenta mais ouvir o Leon help, Leon help, Leon help, Leon help, Leon help. Então, eu acho que a Ashley não tem mais por que voltar pra essa série. A não ser, é claro, no remake do Resident Evil 4, né, amores? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já compartilhou esse vídeo? Se não, já pega o link desse vídeo, manda pros seus amigos, manda pra aquele seu amigo que fica falando, será que um dia a Ashley vai voltar? Já manda pra ele. E agora, eu vou falar do meu segundo lugar. Meu segundo lugar é pro Carlos Oliveira, que, nos nossos corações, ele é brasileiro, mas a Capcom não decide de onde ele é. Pelo background dele, a gente especula que ele seja, ali, colombiano, porque ele era envolvido com guerrilhas e tudo mais. Então, eu acho que tem mais a ver, assim, com Colômbia do que com Brasil. Acho que o Carlos não tem mais por que voltar, apesar de eu ter amado o Carlos do Resident Evil 3 Remake. Gosto do Carlos do 3 original também, mas, cara, no 3 Remake, ele brilhou demais. Inclusive, é uma coisa boa e uma coisa ruim do remake. porque o Carlos, ele se destacou em um ponto que a Jill ficou muito em segundo plano, na minha opinião. Eu acho que isso é uma falha, porque a Jill é a grande protagonista do Resident Evil 3. E eu amei os trechos do Carlos, eu amei jogar com o Carlos no 3 Remake. Vou dizer pra vocês que eu não curtia muito jogar com o Carlos no 3 Clássico, não. Eu achava meio assim, sabe? O trecho dele no hospital e tudo mais. Assim, bem sem graça. Eu sei de amigos que toda vez tem problemas na hora de fazer uma run, uma speed run com o Carlos, que o Carlos estraga tudo nas speed runs do 3 Clássico, então. Mas, assim, eu amei o Carlos do remake. A gente quer, às vezes, que ele volte, porque ele foi muito carismático no 3 Remake. Mas, gente, o Carlos, ele teve os seus crimes comprados pela Umbrella na época. Lá, um pouco antes dos eventos do Resident Evil 3, ali na década de 90, ele teve os seus crimes comprados pela Umbrella. Se o Carlos voltar, agora que ele não é mais o empregado da Umbrella, que não tem mais ali a Umbrella assinando a carteira dele e garantindo que os crimes dele estão ali... É assim, né? Na verdade, ele trocou seis por meia dúzia, né, gente? Porque a Umbrella comprou os crimes dele. Então, agora sim, ele não tá mais preso na cadeia. Mas ele está preso com a Umbrella. Então, treinamentos muito brabos. Enfim, o BCS era a bucha de canhão, que a gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui do canal. De qualquer forma, eu acho que o Carlos não tem por que voltar, porque ele não tem uma treta super gigantesca com a Umbrella. Talvez um rancor, né, por ele ter sido usado ali, ter sido mandado por um abate, né, como era o plano meio que da Umbrella. Mandar a galera da UBCS pra lutar contra os zumbis, as armas biológicas que, sei lá, escaparam por lá e tudo, enquanto os observadores, como o Nicolai, tomavam nota. Então, eu acho que o Carlos, ele não tem por que voltar. Mesmo que fosse um rancor muito forte. Eu acho que, acima do seu rancor, está o amor pela vida. Então, o que eu faria se eu fosse o Carlos? Cara, eu ia pra algum lugar, assim, não habitado, tipo, por muitas pessoas. Sabe aqueles lugares mais distantes? Tem pouca gente, bem rural, cidadezinha bem pequena. Eu iria pra esses lugares com um nome totalmente diferente. Eu ia viver a nova chance que eu ia ganhar na vida, assim. Eu não ia me envolver mais com nada, nem guerrilha, nem nada. Eu ia ser, tipo, sei lá, uma pessoa super de boa, super zen, que não ia se meter em treta nenhuma por medo de ser descoberto o passado, né? O famoso passado me condena e acabar indo preso de novo. Então, gente, a melhor coisa é você ficar quietinha no seu canto. Como diria meu avô, muito bem faz quem está em sua casa em paz. É isso que eu penso. Antes de eu contar o meu primeiro lugar, eu tenho que contar pra vocês que a gente está fazendo lives também lá na plataforma concorrente, de cor roxa. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou pedir pra que o nosso editor coloque o endereço aqui. Fica ligado na nossa agenda, na nossa programação. Eu sempre posto no nosso Instagram a programação. Então, segue lá no Instagram pra você ficar de olho quando tem live aqui, quando tem live lá na outra plataforma também. As nossas lives são sempre às sete horas da noite ou, às vezes, tem alguma notícia, alguma coisa grande que estourou aí na comunidade. E aí eu falo a respeito. Então, tem que ficar muito ligado no nosso Instagram pra você não perder nada. E não esquece que você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$2,99 por mês, você apoia a gente aqui no YouTube. Você também pode apoiar a gente lá no padril.com.br barra Resident Evil Database bota R$1 por mês no cartão de crédito. Você vai esquecer aquele R$1. Mas a gente não vai esquecer nunca, 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 nunca do seu apoio. Porque é esse apoio que faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdo nessa internet. Ou, se você tiver o Prime, o Amazon Prime, você pode ser sub lá na plataforma concorrente cuja o editor está colocando o endereço aqui embaixo pra você. Dá o sub pra gente porque está incluso no pacote do Prime. E assim, a gente pode fazer sorteios exclusivos pra vocês lá na plataforma roxa. Então, tem várias formas de apoiar a gente do jeito que couber no seu bolso. É como se você estivesse fazendo uma assinatura de um serviço muito bom. Eu considero, né, que o nosso serviço é muito bom. E eu acho que são valores que cabem no bolso de todo mundo. Veja o que é melhor pra você e nos apoie. Preparados para o primeiro lugar? Meu primeiro lugar vai para Billy Cohen. Sim, eu adoro o Billy. Eu acho que ele é um baita personagem no Resident Evil Zero. Ele é super carismático. Mas, o Billy, ele estava sentenciado à morte, gente. Por mais que tenha caducado o crime dele, que tenha prescrito e tudo mais, eu acho que assim, o melhor pro Billy seria, agora que ele ganhou uma nova chance também, assim como o Carlos, eu acho que a melhor coisa pro Billy seria, cara, juro pra você, só sairia de jaqueta pra cobrir a tatuagem, né, porque ele tem uma tatuagem bem característica no braço dele. Eu não ia mais me envolver em nada. Eu ia arrumar uma fazenda pra eu cuidar, assim, tipo, no interior dos Estados Unidos, aquelas fazendas que, tipo, fica, sei lá, 10 quilômetros de distância uma da outra, mudava o penteado, deixava uma barba crescer, me escondia pra sempre. não só por causa do crime, mas talvez por toda essa coisa de uma herança que possa vir, sabe, de tá sendo apontado e tudo mais. Ele é um cara que não teve como provar a sua inocência e, na verdade, quando ele tá contando a história dele pra Rebeca, a gente tá vendo pela visão dele, é um flashback dele, mas a própria Rebeca fica assim, tá, mas assim, não foi você que fez tudo isso, né? E ele fala, ai, tanto faz, já passou, né? Passado é passado, morto enterrado, o negócio é o agora e é isso aí. E aí ela fala, não, então, e os caras lá, né, os policiais que estavam te transferindo, né, pra base onde você seria executado, não foi você que matou, não é verdade? Foram os cachorros, não foram? E ele desconversa. Então, talvez, ele tenha tido alguma culpinha no cartório, mas na hora que ele tá contando flashback, ele tá dando aquela alterada na história, nunca saberemos. E eu acho que tem que ficar assim mesmo, eu acho que nem tudo precisa ser explicado, eu acho que tem coisa que às vezes é legal manter esse mistério, será que ele fez, será que ele não fez, tipo a traição da Capitu, no Dom Casmurro, né? Que ela não traiu, né gente? Na verdade, eu acho que ela não traiu, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha e muita gente discute até hoje. Eu acho que o Billy, ele não tem mais do que voltar, ele também não tem que se envolver com o bioterrorismo. Ele menos do que o Carlos ainda, porque o Billy, ele só queria sobreviver, ele caiu de gaiato na situação e ele conseguiu ganhar uma nova chance na vida dele, não cara? Vai curtir a nova vida, como disse ele, virou um zumbi, o Billy Cohen está oficialmente morto, virou um zumbi, agora vai aproveitar a sua vida como, sei lá, muda de nome, chama qualquer coisa, mas chama de João e não deixa ninguém saber que você é o Billy. Tampa essa tatuagem, bota uma jaqueta, muda totalmente de identidade e vai viver a tua vida, que é a melhor coisa que você faz. Bom, agora eu quero saber de você, o que você achou da minha lista, se você concorda, se você discorda, qual seria a sua lista ideal? Quero saber, porque não é possível que você vai concordar nos três pontos comigo, e vamos discordar, vamos conversar, criar um diálogo aí. quais personagens de Resident Evil você acha que não tem por que ficar voltando mais, que já tiveram os seus arcos encerrados, e que mesmo assim você vê a galera pedindo e tudo mais, né? Então quero saber, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Recados dados, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal